O primeiro, mais recomendado, que eu já tive e eu posso falar, um Gol G3, na faixa de 2003 a 2006, por aí. O segundo, um Corsa, também nessa faixa, 2003, 2004, 2005, vai depender se ele é completo, se não é, de repente se for bem completo, vai para um 12.000, um 13.000, depende muito do estado. Terceiro lugar, um Uno, também nessa faixa, 2006, 2007, tudo nessa faixa, tá galera? Um outro carro também muito bom, que a minha esposa tem, e eu recomendo para todo mundo, muito econômico, principalmente 1.0, é o Celta, o Celta é um excelente carro, manutenção bem barata. Em quinto lugar, o Palio, também nessa faixa galera, 2004, 2005, 2007, tudo dependendo se vai ter ar, se tem direção hidráulica, se não tem, mas é tudo nessa faixa de 9.000, 10, 11, 12, é tudo por aí. Então, recomendo todo mundo, a verificar bem o veículo antes, né? Eu sou despachante, eu entendo bem do assunto. Eu não sei como é que é no seu estado, mas aqui, em Tubarão Santa Catarina, Na vistoria, eles olham a numeração no vidro, tá? Cada numeração que não tiver gravada, é na média de 30 reais para gravar. Os selinhos, que vem o chassi também, o da porta, e o do motor, eles olham, né? E o resto, bem dizer, é resto, eu olho aquilo, a metragem, é foto de tudo, né? Hoje em dia, a burocracia do cão, pelo menos aqui em Tubarão SC. Eu sei que tem um lugar aqui perto, que às vezes, em vez de dois selinhos, pede um, né? Tem um lugar que não pede nenhum, então, depende muito. É bom você verificar isso aí, verificar como é que tá de pneu, né, galera? O motor, levando a mecânica de sua confiança, um chapeador, para ver se carro não é batido, Se não é remendado, né? Procurar fazer uma vistoria cautelar, para ver se ele não é um carro clonado. Então, essas minhas dicas, né? Tô calejado, sou despachante, eu sei como é que é. Então, para você não se incomodar, olha tudo certinho antes, para não ter dor de cabeça depois, né? Então, é isso, galera. Não esqueça de assistir o próximo vídeo, que vai estar aparecendo aí no final. Espero que tenham gostado. Convido a se inscrever, para assistir mais vídeos como esse, sobre carro, motos e tudo mais. Então, valeu, tamo junto. Aquele abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.